A alegria é uma passagem do homem de uma menor para uma maior perfeição. Oi gente, bem-vindos de volta ao Filosofares. Hoje conversando com vocês sobre essa frase desse filósofo aqui com um babado babado e esse penteado de gosto duvidoso. Mas antes de eu contar pra você a nossa interpretação dessa frase, eu vou pedir logo no início aqui pra você já deixar o seu curtir, se inscrever no canal porque a gente tá chegando aqui quase aos 30 mil inscritos e você pode ajudar nessa meta. E também você pode, durante o vídeo, deixando aqui embaixo o seu comentário pra engajar esse vídeo. Essa atraente e enigmática frase foi elaborada pelo filósofo Bento de Spinoza ou Baruch, Baruch de Spinoza, que em hebraico significa bem-aventurado. Ela se encontra no seu mais famoso livro chamado Ética. Apesar do nome Bento ou Bem-aventurado, a vida de Spinoza não foi só graças. Ele era judeu, mas acabou sentenciado por um banimento do grupo e da identidade religiosa em 1656, quando tinha apenas 21 anos de idade. Ou seja, ele foi excomungado. O motivo? Sua teoria sobre Deus divergia bastante da fé judaica. Ele dizia que Deus e a natureza são as mesmas coisas e, por isso, os afetos que nos alcançam e que alcançam nossas vidas vêm desse Deus natureza. E não de uma providência externa, pré-determinada. A busca pela felicidade, por exemplo, se realiza na vida terrena, material, e não depende de qualquer existência transcendental ou de alguma coisa que seja pós-vida. Spinoza foi considerado como um ateu, algo que, para ele mesmo, era uma espécie de absurdo, impensável, pois ele estava enunciando ainda mais a presença de Deus em nós. Para ele, Deus está no centro do pensamento. Então vamos aos conceitos. O primeiro deles, relativo a Deus. Ele diz, Deus, Sive e Natura. Esse é um dos principais conceitos da filosofia de Spinoza, se não o principal, porque essa frase, em latim, significa Deus é a natureza. Ou seja, Deus é a única substância existente de fato. E essa substância é a totalidade da natureza, incluindo todas as coisas que são conhecidas e até desconhecidas. A natureza como plantas, animais, fenômenos naturais, os indivíduos humanos. Nesse sentido, o ser humano não é algo em si mesmo, mas uma forma, uma parte de uma única coisa que é realmente em si. Essa única coisa que é realmente em si é a natureza, ou, agora sabemos, Deus. Vamos a outros dois conceitos aqui importantes para a gente entender a frase. O primeiro deles, afeto. Todos os seres vivos são constituídos de afetos. E tal como o próprio nome diz, afeto é tudo aquilo que nos toca, nos afeta. Tudo aquilo que atravessa a existência, a nossa vida e, principalmente, a nossa corporalidade. Ah, e é importante dizer aqui que, para o Spinoza, corpo e mente não estão separados. Portanto, afeto afeta corpo, mas também chega a mente. Afeta mente, mas também chega a corpo. A questão é que esses afetos, em sua grande maioria, não são deliberados por nós. São outras ou outras espécies, pessoas, relações, fenômenos que nos atravessam. E também, de alguma forma, a gente acaba fazendo isso com os outros. Os afetos, então, não vêm de quem é afetado. Eles são espécie de sensações, que às vezes a gente chama até de sentimento, que acomete a gente. Tipo o amor, o ódio, a preguiça, a ansiedade e a alegria e a tristeza, que são os principais afetos na teoria de Spinoza. O segundo conceito, então, é o de liberdade. Ela não se identifica com a pura liberdade como uma abertura de se fazer tudo aquilo que a gente deseja, fazer tudo o que se quer e também quando quiser. Ou seja, essa liberdade não é deliberar sobre os nossos próprios desejos, mas sim se trata de conhecer a nossa condição de seres afetados e aprender a lidar com esses afetos. Buscando ampliar afetos alegres e diminuir afetos tristes. Os afetos alegres, inclusive, são os que aumentam a nossa capacidade de agir e os afetos tristes são aqueles que diminuem a nossa capacidade de agir. As nossas ações deliberadas é que constituem nossa real liberdade e por ela a gente alcança a felicidade ou algo próximo disso. Ou como Spinoza queria dizer, a beatitude. Agora sim, vamos entender a frase. Ampliar a alegria faz parte de um aprendizado do ser humano sobre si mesmo e sobre o funcionamento dos próprios afetos e suas relações. O indivíduo que amplia sua alegria se aperfeiçoa, já que cada vez mais ele se encontra diante de seus afetos e pode tomar decisões que vão fazer suas ações realmente livres. Debaixo da tristeza, por outro lado, as ações deliberadas são cada vez menores. O indivíduo não está realmente agindo, mas simplesmente sendo impulsionado, levado, reagindo. Para não ficar uma lacuna para nós aqui sobre a relação disso com o que eu falei antes de Deus e natureza, eu reforço que os afetos estão presentes e se constituem em tudo. Ampliar a alegria é cada vez mais, então, se aproximar ou ir se aproximando de Deus. E, através da alegria, dessa alegria, reconhecer e sentir a eternidade da substância divina da qual a gente participa. E aí, como andam os seus afetos? Eles têm sido mais de alegria ou de tristeza? Responde aqui para mim nos comentários e não se esqueça de compartilhar esse vídeo e também conferir todos os links que estão aqui na descrição. Aqui no final eu deixo outros vídeos para você assistir aqui no canal. Também convido você a conhecer o nosso plano de apoio lá no Apoia-se. A gente se vê numa próxima. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto